Goteiras causaram alagamento na rodoviária de Belo Horizonte. Quem nos mandou as imagens pelo WhatsApp foi o Valdir. Na segunda-feira ele foi comprar passagem e encontrou o hall de entrada cheio de poças em frente aos guichês das viações. A água caía do teto bem sobre o local onde as pessoas ficam na fila. A administração da rodoviária falou que o problema começou na segunda-feira mesmo, durante o temporal, mas já está sendo consertado. 88141360 é o número do nosso WhatsApp para você enviar as imagens e participar aqui do Jornal da Alterosa. Se quiser falar conosco pode ligar para o 32376085 ou mandar mensagens para o Twitter, arroba Laura Lima LL ou arroba Jornal Alterosa.